Música O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, participou do seminário comemorativo aos 10 anos da Enamate, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. O seminário foi realizado na sede da escola, no Tribunal Superior do Trabalho, representando a atual diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, ministra Maria Tereza de Assis Moura. O ministro Humberto Martins lembrou que a Infam também foi criada pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e instituída em 2006. Ele debateu sobre os modelos de ensino e o comprometimento das escolas de magistratura na preparação profissional dos magistrados, na solução de conflitos e na transformação social. Temos que preparar uma magistratura para o futuro. Uma magistratura de qualidade, mas, sobretudo, com muita prudência, com muita sensibilidade, mas, sobretudo, com muita sabedoria. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, e o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, participaram das palestras. Os ministros falaram sobre a evolução da formação profissional dos magistrados no Brasil e a Emenda Constitucional 45 de 2004. Durante as palestras, o ministro Luiz Felipe Salomão, além de fazer um breve contexto histórico sobre a formação de magistrados, apresentou algumas inovações trazidas pela Emenda Constitucional 45, a situação das escolas e a carreira do magistrado. Debatemos no painel muito a questão do concurso público, que tipo de juízes estamos recrutando e qual é o melhor perfil de seleção para o país que temos hoje, para a pós-modernidade, para os temas da pós-modernidade. É muito importante que esse tema esteja sempre na agenda do judiciário, porque juízes bem informados, juízes bem preparados, é uma coisa fundamental para a democracia. Legenda Adriana Zanotto